E aí, beleza pessoal? Tô certinho com vocês, a gente tá aqui, ó, de frente ao caminho do Moisés de Candês, que hoje mesmo com a maré sequinha, ele não tá aparecendo. Hoje a maré tá 2, menos 0,1. Negativa. A maré tá negativa, menos 0,1, é isso, menos 0,1. Beleza? Eu sou Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor, e a gente vai aproveitar pra poder fazer um videozinho aqui pra vocês, mostrar aqui a maré seca. O mar quase vira sertão, barra de jangada, lar, e aqui praia de Candês. Ali um dronezinho, ó. O drone ali, ó, meu amigo aqui. Tá filmando aqui a praia de Candês, dando um alô aqui, ó. Massa demais. Falou? E vamos lá. Vou até falar o canal pra ele. Aproveitar e fazer propaganda. Depois dá uma chegada lá no canal, explorando ao redor. Falou, tem canal? Oi? Tem canal? Posso se filmar? Pode, pode sim. Tem canal o teu? Nelo. Nelo Meira. Nelo Meira. É. Youtube. Beleza. Olá, Nelo Meira. Aí, galera. Aproveite e já se inscreve no canal do companheiro aqui, que a gente tá aqui nessa luta, divulgando as praias de Jaboatão, as praias de Recife e por aí vai. Opa, pedra solta, quase o Caio. E vamos lá. E vamos lá. Pra cá. Ó, a cor d'água. Magnífico, né? Infelizmente, a gente não tá conseguindo ver o caminho do Moisés de Candês, que fica a mostra aqui nesse ponto, né? O pessoal tá andando, tá vendo a galera vindo aqui, ó? Ali é uma área mais rasa, mas com uma área bem sequinha mesmo, ele fica geralmente zero zero. Ele tá negativo, a maré, mas não tá aparecendo. Ó, não sei se eu falei, mas a gente tá na Praia de Candês, Jaboatão dos Guararabes Pernambuco. Tá no curso, a bateria tá cheia. Vamos lá. E esse ponto aqui, ó, é aquele ponto onde a maré tá batendo forte. A maré tá seca agora pra caramba, mas a tarde ela vai dar 2.5. 2.5 e vai chegar ali em cima. Nessa área todinha aqui, quando a maré tá cheia, bate forte ali mesmo. Tanto que já tá levando parte da pista ali da rua, né? E sempre lembrando que essa área aqui, quando foi feito o alargamento da orla em 2013, toda essa área aqui era tudo areia. Tudo nivelado. E o amigão tá filmando ali a Praia de Candês, nos arrecifes. E aqui lá dentro, eu não sei se eu consigo chegar lá dentro, será? Tá tudo bermuda, chave, tudo aqui no bolso. E aqui nesse ponto, tem piscinas naturais ali dentro, né? As piscinas naturais de Candês, que muita gente até nem sabe que existem as piscinas naturais aqui. O legal mesmo é que chega a época do ano que forma aqui o banco de areia, que é o caminho do Moisés de Candês. E quando chega nessa época, que isso aqui fica bem fácil você ir lá pra dentro. E tanto do lado como do outro, tem as piscinas naturais que ficam lá na frente. Como eu disse, a maré hoje tá menos 01, isso, menos 01. Então a maré é negativa. Essa semana toda dia as marés são bem baixas e também bem altas, né? Porque quanto mais seca, mais cheia ela vai ficar quando a maré subir. Ó o banco d'água, vê só. Paz, paraíso desse na região metropolitana do Recife. Às vezes tu vem pra Recife, fica hospedado ali em Boa Viagem, Olinda, são lugares magníficos, Porto de Galinha. E aí, ó, pertinho, ó, dá uma olhada aqui, ó, no meu tá meu dedo aqui, ó. Ali já é Recife, ali já é Praia de Boa Viagem. Lá pra cá é pertinho pra caramba. Pega um Uber ali, tem um hotel na pousada, chega aqui rapidinho na Praia de Candês, ou na Praia de Barra de Jangada, que é outro lugar magnífico aí pra se explorar. Pra se aventurar e conhecer, né? E são lugares basicamente frequentados por locais, por pessoas locais, pelo pessoal que mora por aqui mesmo. Então você não vai ter aquela aglomeração de turismo, de turista, vai estar super tranquilo aqui, aproveitando a sua praia. E o melhor de tudo, né? Pegar a estrutura de praia, aquelas barraquinhas ou barrasinhas que tem por aqui, vai pagar preço de local, não vai pagar preço de local turístico, não. E se tu vinha morar pro lado de cá, Barra de Jangada, ou algum condomínio ali na Abdo Cabuz, ou mais pra dentro um pouquinho aqui de Candês, tu vai estar bem pertinho da praia, pô. Pertinho, pertinho, pertinho da praia. Pertinho do paraíso desse. Eu sei que não dá pra aproveitar a praia todo dia, porque temos a fazer desse trabalho da vida, mas sempre que puder, meu amigo, principalmente durante a semana, é uma pedida boa, se dá uma chegadinha até o lado de cá. Olha a cor da água, a água lá é realmente incrível, velho. Incrível, olha pra aí. A maré já tá enchendo, eu já tô sentindo ela, vindo pro lado de cá. Vou até voltar, que eu tô aqui de bermuda. Tentando chegar do lado, vou mostrar pra vocês aqui, essa parte mais escura é só onde eu uso as recifes, onde fica as piscinas naturais. Tem areia aqui com areia assim, ó. Pera, tem que ter uma lama escura. A areia for fogo baixo, embaixo tem essa lama aqui, que aqui embaixo provavelmente deve ter recifes. Aí dependendo da maré, dependendo da época do ano, às vezes os recifes ficam cobertos pela areia. Então essa areia mais escura. Vem pra cá, deitar aqui nessa água, nessa praia rasinha, ficar curtindo o sol aí, por mais. E lá no centro, ali nos arrecifes mesmo, aqui ó, pegando aqui direto, quem tem condições de passar por cima. Inclusive, é alta as piscinas naturais, bem verdinha, água bem verdinha mesmo. Eu não vou lá pra dentro não, que a maré já tá enchendo, senão eu vou ter que me molhar toda. Aqui é a parte que eu já saí ali do caminho, já tô com a água aqui, ó. Chegando no joelho, molhando a bermuda. Mas tem gente que ainda tá entrando. É praia de Candês, é praia de Candês, com a maré baixa, é uma coisa simplesmente incrível. E eu curto isso aqui desde a adolescência. Mergulhei muito por aqui já. Quem gosta de fazer um snorkelzinho, nadadeira, pé de pato, máscara e óculos, isso aqui, porra, massa demais. Massa demais. Tô aqui na região metropolitana, e tem tudo isso aqui pra tu explorar aí. Eu não aconselho de tá fazendo caça submarina, porque preservar o máximo possível esse local. Nem tá precisando usar recifes. Mas dá pra curtir. Dá pra curtir. Se tiver uma camerazinha prova d'água, melhor ainda que você vai levar as imagens pra casa, em vez de levar o peixe. Lá no final, acho que é a Barrentina aqui. Tem uma entradazinha aqui que é a Barrentina. Aqui tá o bar do Rafa. tá quase em frente a ele. Pra lá, o bar da galinha. E pra lá, aquele show de bola, que é um campo de futebol só site. Ó pra cá, o dronezinho tá na frente, ó. Acho que já é outro drone, não é mesmo não. E a água tá muito limpa, viu? Muito limpa mesmo. Tô vendo que eu não vim com... Prevenido pra tomar banho de marco. até tudo isso, não é o que eu vou deixar da Bermuda com as coisas lá no carro. Mas fazer o que, né? É isso aí. Aproveita que tamo por aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Tá sempre fazendo aqui, ó. O possível e impossível pra mostrar a praia de pandejo pra vocês. Mostrar essa região aqui, belíssima. E também mostrando que tem opções aí pra quem vem turistar pra lá de cá, em Pernambuco. Tanto opções ali. Entre o Porto de Galinha, vamos dizer assim, o Porto de Galinha tá pra lá. E boa viagem que tá pra lá. Tem aqui o Jaboatão do Ibararapes, tá aqui. Pronto pra receber todos vocês de braço aberto. Tanto turista como morador, né? Muita gente tá vendo o vídeo aí pra poder vir morar pro lado de cá. E aí? O que é que tu acha de vir morar pro lado de cá? Eu não sou corretor, não faço problema. Não ganho nada com isso, mas gosto de fazer propaganda do lugar onde eu vivo, do lugar onde eu moro. Porque o que é bom é pra gente compartilhar. É um lugar onde tem problemas como outro qualquer. Mas a gente tenta enfrentar os problemas de frente e curtir e aproveitar o máximo possível as coisas boas que tem, né? Problema a gente resolve, não foca não. A gente tenta resolver os problemas, superá-los, enfrentá-los e se adaptar a eles porque tem coisa que não tá ao nosso alcance. Por exemplo, uma via cheia de buraco que alaga, tem que arrumar uma solução pra sobreviver com aquilo ali. Vou depender do poder público não se... ficar endói, dá. Vem a quantidade de gente. Hoje é uma... quarta-feira. Né? Hoje é uma quarta-feira a quantidade de gente dentro d'água, né? Dentro da praia. Indo aproveitar as piscinas naturais. E olha que a maré já tá subindo. essa chegada aqui antes a maré subir. Eu garanto que tem muito mais gente aqui nesse local. E aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Essas pedras aqui, ó, foram colocadas por conta do alargamento da orla. Essa aqui ainda sobrou, né? É a época do ano que a areia era elevada e é a época do ano que a areia tá por aí, de volta. Aquela região ali que a Maria tá avançando bastante. Quando seca, dá pra passar até pra barra de jangada. Acho que quando tá cheia, a onda bate ali naquelas pedras aí com muita, muita força. Tem a oportunidade dessa semana que a Maria Alto vim aqui filmar e filmo pra vocês de novo. Mas já tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo aqui. Você pode ver como é que funciona isso aqui. Aqui nesse local onde eu tô agora, nem penso em chegar quando a Maria tá cheia, viu? Nem penso em chegar. Não sei se vai dar pra ver aí a cor da água. Bem verdinha. Aí olha que tá ventando bastante e a tendência da água ficar mais turva. E aqui a gente tá bem próximo do rio Jaboatão, ali da Força da Barra. E a água tá bem limpinha. Chegando o verão, né? Aí a água melhora bastante. Fica magnífica, linda. E aqui tinha... Tiraram, ó. Tá tudo secinho. Tem uma água que descia aqui. Esboto fluvial, sei lá. Mas a prefeitura resolveu, graças a Deus. Tchau, tchau, tchau. Feia a quantidade de gente que tem na praia, velho. Mas hoje é quarta-feira, meu amigo. Geralmente aqui quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, tem quase ninguém. Mas a maré quando seca assim, a galera aproveita pra vir curtir. Olha o recuo do mar, tá ali pra cá. Bastante, né? Já foi maior. Já foi maior esse recuo em tempos atrás, que essa maré quando secava assim, dava zero zero. Mas... É isso aí. Beleza? A gente tá aqui na praia de Candeja, Jaboatão dos Guararapos, Pernambuco. Mostrei pra vocês o caminho do Moisés, que infelizmente não tá à mostra nesse momento. Com essa maré mesmo, tá no... Menos zero um. Mas a galera mesmo assim tá seguindo o caminho, mesmo ele coberto pela água e aproveitando as piscinas naturais. E a missão de hoje foi essa, mostrar a praia de Candeja, dar uma entrada até lá na frente, pra vocês sentirem um pouquinho aí, como é que é a vibe aqui, a praia de Candeja, Jaboatão dos Guararapos, Pernambuco. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, antes de acabar o vídeo, gostaria que vocês colocassem aí nos comentários, maré baixa. Escreve maré baixa, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. É uma pessoa que tá sempre aqui curtindo e apoiando o nosso canal. Beleza? Então é isso, agradeço a todos que viram o vídeo até o final, não esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo, valeu, fui!